Fala bandolinistas, tudo bem com vocês? Sou Rafael Ferrari e estou aqui mais uma vez para fazer outro vídeo dessa série Devagarito onde eu toco bem devagarzinho uma música no meu bandolim para mostrar para vocês aí a digitação, as palhetadas corretas a ordem dos movimentos da mão direita e também a digitação como que eu faço a digitação correta de cada música no bandolim visando facilitar a vida de vocês que vão poder observar e vão poder copiar essa digitação e com base nisso vão ter mais facilidade para tocar o repertório do bandolim hoje nós vamos fazer uma música que não é feita para bandolim que é uma música feita para o cavaquinho mas que foi um pedido recorrente aí nos comentários e nas redes sociais que é o Pedacinhos do Céu do Valdir Azevedo beleza? É um choro bem lento já, a gente vai usar um metrônomo bem lento eu vou colocar aqui na tela em algum lugar o andamento do metrônomo que eu estou usando e vocês vão poder ver a digitação correta é só acompanhar para poder tocar direitinho o Pedacinhos do Céu do Valdir Azevedo beleza? Vamos lá e aí 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 Música Então é isso aí, esse foi o Pedacinhos do Céu, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se vocês quiserem continuar vendo mais vídeos dessa série, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram, compartilhem com os amigos nas redes sociais e deixem um comentário dizendo quais músicas vocês gostariam de ver nessa série devagarito, onde eu toco bem devagarzinho músicas do repertório do bandolim para ajudar vocês com palhetada, com digitação, com a forma correta e mais eficiente de tocar o repertório bandolinístico. Beleza? Então é isso, até a próxima, um baita abraço e fui! Música 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 Música